Na verdade, naquela operação Vendaval, nós tínhamos um alvo que iríamos cumprir um mandato de busca na casa dele e ficou prejudicado porque ele foi assassinado, que é o Frank Ney. Nós tínhamos levantamento para casa do Frank Ney e depois da morte dele surgiram umas informações que nos levaram ao segundo Rafael Zafro, esse que veio a falecer no confronto com os nossos policiais. Em decorrência disso, sexta-feira, os policiais fizeram o levantamento, levaram ao conhecimento do doutor Luciano, que era da área dele, ele fez uma representação rápida à justiça e foi definido o mandato de busca e prevenção que foi cumprido ontem e nesse cumprimento teve essa troca de tiro que esse elemento veio a falecer. Ele é natural de Uberlândia, tinha residência fixa no Canaã e depois ele alugou esse imóvel onde foi cumprido esse mandato que tem um mês atrás, que era no Cruzeiro dos Peixotos. E a gente tudo leva a crer que ele alugou lá justamente para disfarçar, porque ele escondia as armas e as drogas nesse local e de lá e trazia para a cidade para distribuir. Confirmado de ataque, ele estava querendo dominar o tráfico de drogas nos bairros de Mansu, Jaraguá, Morada Nova e Canaã. Recai sobre ele, e aí depende das investigações da delegacia de homicídio, a suspeição de pelo menos oito homicídios. Tem como ele como mandante e tem também como executor. E também a informação que ele, esse arsenal aqui, ele emprestava armas para outras pessoas praticarem outros delitos. Ele recebeu ordem de parada, ele não acatou, desceu do carro com revólver 38 em punho e efetuou dois disparos em direção aos nossos policiais. Os policiais revidavam? Seguindo, foi necessário revidar com arma de fogo. É importante deixar bem caracterizado aqui a situação de traficância. Como é que a polícia consegue caracterizar isso? As embalagens para distribuição do cloridrato de cocaína. Lá foi encontrado cloridrato de cocaína, pasta base e crack.